É dedicado a mim e é dedicado aos meus, que é um bom exemplo para si e pode servir também aos seus. Eu sou um poeta popular, nos meus versos quero mostrar que tudo o que lhe digo é verdade. Eu sou filho de boa gente e fui criado honestamente, com carinho e amizade. Sou de uma família que vivia, com pobreza e alegria, sete irmãos e os meus pais. Hoje somos todos casados, fomos nascidos e criados, todos num monte de pincais, que é lá o tal momento onde eu nasci. Dos meus irmãos posso lhe dizer, eles sabem que é nosso dever sermos leais e amigos. E darmos amor e carinho aos filhos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos falecidos. E recordarmos com emoção essa linda criação que nos deram os nossos pais. Deram-nos também o ser que não os devemos esquecer nunca, nunca, nunca mais. Obrigado.